A CIDADE NO BRASIL 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 Então, nós estávamos na Holanda, mas é a Bossa. E aí ainda tem um monte de gente que está arrumando. Aqui, eu vou colocar a Mirelle, mas eu não vou comparar, só que não tem cifras. Mas eu vou colocar a Mirelle, aí tem um monte de gente. Gente na Robin, e tanto gente de Humber como gente de Moê. E no saco tem um efeito seguro, que a gente tem a intenção de procrear, etc. E também é seu efeito riba e coração direto. Sim. E outro está gordura. Eu estou virando sobrepeso, eu estou virando obeso. E no momento que eu estou obeso, eu já tenho problemas cardiovasculares. Esse é também um herzenbluting ou um stroke. Está seis viagens mais grandes. Pois, são dois aspectos que eu tenho que ter em conta. E se eu tenho que ter em conta, se o peso está bom, seguro... Se eu não tenho sobrepeso. Se eu não tenho sobrepeso e também, se eu ganhar outro tipo de... Bebimento. 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 Ah, bom. E é interessante que o bebimento, é que ajuda o coração. Você pode beber de moderação. Você pode beber na medida. Bebimento. Você pode beber uma bebida e tomar um pouco de bebida. E tem um, mas não tem um pouco. Um bottle. Não um bottle. Um pouco. Então, a bebida que vai estimular? Sim. Bom, é bom. É o alcoóol para estimular o coração. Se eu não tenho mais. Mas, sobre o alcoóol de mais, está baixa o sistema. E está afetando o funcionamento de higra também, não? Sim. E está prejudicando a higra. E isso não é bom para o coração, não é? Mas, se eu vim a curar, tem um produto que se chama Reversatil. E o Reversatil está... O Reversatil tem um suplemento. E... 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 É incrível. Kiko, essa raça. É... 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 para nós ter um coração que está funcionando bom. Para nós ter uma palavra, tudo tem algo em comum. Tudo está em casa e esta rua vem a open. A mí também, naturalmente, está escolhendo a open e aproveita da qualidade de uma tecnologia de mais de 135 anos. Open. Minha cama, boa cama, nossa cama. E cama. Open. A gente está conversando com o Dr. Carlos Viana e a nossa própria ave tocante de o músculo coração. Coração é um músculo e o nosso coração está batendo com o outro. Quando viajar, nós não cuidamos o coração. E a nossa própria ave tocante de todo o aspecto de relato com o coração. Coração. Coração é um músculo e a verdade do coração para fazer duas coisas. Primeiro, você vai para crampo e agora o coração está crampo e você manda a sangra de boca. Mas outra fase do coração é que o coração está relaxado. Agora você está relaxado e você chupa a sangra. Assim, a maioria das pacientes do coração não está ganhando falamento do coração. O coração não está trabalhando assim no bom mais. E o problema está que o Dr. de coração está dando um remédio farmacêutico para que o coração trabalha mais duro. Para acelerar o processo. Mas isso é um exemplo que eu trabalho com o trabalho. Se a nossa família não está trabalhando com a energia, não está trabalhando com a vida, não está ativo, não está ativo, não está ativo. Ejemplo número um. George, por favor, baixo minha braça. Baja, baje, 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 baje. Bono por. Não aconteceu. Está seguro. É duro, duro. Ejemplo número dois. A troca, baje, baje, baje. Baje, baje. Baje, baje. Ok, agora eu fiz algo. De minha parte, qual é a minha energia? Agora eu estou com a braça ou agora eu estou com a slap? Agora eu estou com a slap? Agora eu estou com a slap. Agora eu estou com a slap? É a tua energia porque eu tenho que ter duro. Não, não. Absolutamente não. Não vai nada. Não. Agora eu estou com a slap. É coisa que eu tenho que ter de maneira lógica. Se nós decidimos com a vida, a sua atividade, a sua produção de energia, eu estou com a slap. Mas a sua situação. Qual é a condição de um corpo morto que está morto já para três horas? Qual é a condição de um cadáver? Isso vira ácido. Isso vira stave. Completamente stave. E o stavemento é o nome médico de rigor mortis. Rigor quermento. Stavemento. Mortis de morto. Assim, nós estamos com a slap. Nós estamos com a slap. Nós estamos com a slap. Nós estamos produzindo energia. Nós estamos produzindo energia. Nós estamos com a slap. E o Kiko, George, a mim saco, George, não está um exemplo desse. Mas a maioria das pessoas não é grande. O Kiko é o que é o número um. Não está virando Stave. Então, menos de um caminho que você não tem deseo de virar Stave. Sim. Sim. Completamente, Stave. Sim, exatamente. Vocês estão com a slap. Assim, agora que uma pessoa grande está sentindo que não está virando esteve, está em que o que mostra que não está moribundo, não está rima e caminhando para morir. A vida está acabando. Sim, a pessoa não está produzindo energia como mestre. A falta de produção de energia, está produzindo estevemento. A falta de energia do meu coração, está produzindo o meu coração virando esteve. E agora que o meu coração está produzindo esteve e não pode ter sabão. Agora, se você vai ter uma espécie de água tarde e você vai sentir esteve no próximo dia, é muito bom que você usa tanta energia. Você usa gasolina do meu corpo, que você chama de 1-3-fosfato. O quico está é produto, o quico está é curva mestre para produzir uma boa quantidade de energia. O favorito de George, D-ribose e alfa-lopoic acid, carnitine e CoQ10. Não está é produto que o meu corpo vai ter para produzir uma boa energia e agora que você vai estar, se você vai estar, se você vai estar de idade ou você vai estar, se você vai fazer exercício, é suplemento que ele vai virar, vai virar, vai virar o músculo, virar suave e vai virar o coração. Isso é incrível. O que é importante é que para nós, nutricionistas clínicas certificados, nós temos que ter comida blanca, tamal, assim, você tem suco, você tem harina, harina de pão blanco, e também tem sal, batata e nutricionistas, e você tem que ter uma coisa que você vai virar com a cocaína. Isso é incrível. Você tem que ter uma coisa branca. Você tem que ter uma coisa que você vai virar com a cocaína. Isso é incrível. que você vai virar com a cocaína maior mortalidade, e você vai virar com a cocaína, e você vai virar com as consequências que você vai virar. Na parte final do nosso programa, o nosso papo já vai virar um suplemento que você vai virar com a cocaína, e você vai virar com a cocaína e você vai virar. Então, o nosso suplemento é uma nutrição que você vai virar, e você vai virar com a cocaína e você vai virar. E aí, o corpo está fazendo o seu trabalho, de maneira como você está. Obrigado. Que você vai virar com a cocaína e você vai virar com a cocaína e a sua casa e você vai virar com o seu Katie College. Você vai virar o seu plano de cocaína e você vai virar com o seu trabalho, e você vai virar com a cocaína e receita você. Se você vai virar com o seu investidor? Giorgio Luver, 25, grande o guarda polícia, telefone 869-2822. Giorgio Luver, 25, grande o guarda polícia, telefone 737-9075-868-5433. Tienda de Salud Harmonia, sempre clara para ajudá-los a harmonia de vida. Giorgio Luver, 25, grande o guarda polícia, telefone 737-1011. E é obtenido na Turmijo Botica Ribanos Isla. Puntra P. De nosso programa há mi saludo, vos saludo, não saludo, saludo. Além de a Harry, nós estamos sempre, agora nós temos a visita do Dr. Carlos Viana. Nós estamos esperando há tocante de coração. E todos os que temos que ter em conta com a ronda de coração. E agora nós estamos em conta, é um suplemento recomendável para nós usar para ajudar a curação no funcionamento. Nós não parece que você seja algo também, que tem influência no funcionamento do coração. Ou seja, o uso de remédios para relatar a pressão que está alta. Sim, mas não é um suplemento para a pressão que está em conta com a pressão que está em conta com a dor de salão. Mas, na verdade, não é um suplemento para a pressão que está em conta com a pressão que está em conta com a pressão que está em conta com a pressão. E nós temos insulina de massacência, de resistência para a pressão que está em conta com a pressão que está em conta com a pressão. Sim, mas não tem um saco e os side effects dos remédios são muito desastrosos. Agora, um suplemento que eu quero mencionar, que nós podemos usar, é o D-Ribos. O D-Ribos é incrível, é um suco principal que está a saúde para quem tem diabetes. O suco é que ajuda a insulina a seu trabalho mais melhor do corpo. Isso é uma coisa muito importante. O D-Ribos é um suplemento de gasolina com o adenão tri-fósfato. Assim é o bom mestre do D-Ribos. E se você beber Magnesium, Citrat, é de dois, que nós estamos usando junto com ele. Mas você usa também o Carnitine. Mas nós estamos falando sobre o Magnésium Citrat. Agora é o Magnésium Citrat para absorber muito mais fácil com outro Magnésium. É um ênfase para colocar o Magnésium Citrat. O Carnitine. O Carnitine é um enzimo. Sim. É ajuda e circulação. Se você beber, você beber L-Carnitine, você beber L-Carnitine. É ajuda e circulação. L-Carnitine, sim. E outro dos, é CoQ10. CoQ10, sim. E também é um antioxidante. Antioxidante. Antioxidante, sim. Para proteger e curtir. E para promover cultura e outros, não é assim? É muito bom também. É incrível, sim. Sim, sim. É muito bom. Às vezes a gente, quando a gente está apaixonada pelo coração, beber L-Carnitine e CoQ10, ao invés de beber L-Carnitine, vou colocar um produto que se chama Nutrinano. Nutrinano, sim. Nutrinano, sim. Para combinar L-Carnitine e um suplemento. Algo menos. Algo menos. Oh, sim. Jorge. Eu quero agradecer e ser contente de estar aqui com o Bolsonaro. Obrigado. Música 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 Nos salão! Salão!